Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos estar começando aqui mais um vídeo da série Cheater Analisa Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito E ativando o sino de notificações para não perder vídeo nenhum que é postado aqui diariamente ou quase todo dia E se por acaso você é novo aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, essa é uma série de reacts aqui no meu canal do Youtube Mas Ponchinho, qual a diferença Ponchinho? A diferença meu querido é que eu analiso a partida toda, certo? Como jogadas individuais, jogadas coletivas, erros do time inimigos, possibilidades em clutch, backup e etc Para que possa agregar aí também na sua jogatina Mas como isso vai agregar na minha jogatina Ponchinho? As vezes alguma coisa que você vê nos vídeos que eu analiso, possa ser que sim, possa ser levado para você Por que? Porque as vezes você passou por uma situação parecida e não sabia o que fazer E aqui meu querido, estou aqui para te dar a solução, certo? Então sem mais delongas, hoje vamos reagir ao menino safe sim E o vídeo escolhido aí por vocês foi Crossfire Random Frags Hashtag 9 Já está na tela, então sem muita fofoca, sem muita ladainha Dá-lhe que dói Calma aí Clutch já começou ele aqui na liga do B, que é perto da ponte E ele está no 2x3 O cara do time dele está lá do outro lado do mapa Eita, já ficou com um de vida Tentando pegar a info O cara do time dele está muito longe A C4 estava ali embaixo da ponte Não veio ali O cara falou, vai ao hotel Santiago Ele está tentando encontrar junto com o cara Eita O cara pegou o maluco Tá porra, viado Que flick, maluco Ah, é Frags in DM Podia crer Aqui é meu cara 7, 8, caralho Caralho Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Caralho, menino está puto, viado Menino está agressivo, família Tá porra, eu chamo o meio de osp Tá porra Que isso, cara O cara está solto Fudeu Falou que eu não tenho nem o que falar, velho Eu não tenho nem o que Mano O cara levou o 5, viado O cara só apertou o W meio, viado E foda-se, tá ligado Foda-se Não tenho o que falar aqui, velho Caralho, mané O cara tem macro Pra enviar macro Reparem só ali no chat do jogo, rapaziada Ele mata o cara Olha como é que o chat subia, velho O cara tem macro pra enviar macro, velho Top Agora ele vai roxar de copy Não, puxou o bar Caralho, mané Parece que deu um capo ali Tá Mano, ele é o melhor entre da rankeada Pelo amor de Deus, amigo Venha jogar comigo Faça os entries pra mim Que eu não preciso mais de time Caralho O menino é solto Tô reagindo ao melhor entre da rankeada É isso mesmo Mano, tô cego, varado Primeiro no caso Deu um pressfire Vem, eu não tenho nem, tipo, o que comentar, velho Tipo, o menino é solto Soltíssimo Subiu meio rapidão Mano, nem tem o que falar, velho O menino é usado O menino é agressivo Cara De novo O menino é muito solto Vamo lá Agora ele tá chutando Caralho Caralho O menino é solto Tem caminho Cara, eu tô vendo aqui, velho Faz bastante kill Cada um por cima Será que ele já chegou perto de matar 200, mano? Porque, porra, ele acerta um tiro Difícil, tá ligado? Tipo, um slickzão que ele dá, mano Ó Mas é que ele desenrola alto, velho Você só foi elogiado Caralho, velho Parece que o vídeo tá acelerado, né, mano? Sei lá, parece que tá mais rápido Aqui pra mim tá normal, velho, velho A sala nem tá cheia A sala não deve ser de 16 Mano, o combo não acaba, velho Combo infinito, cara Velho, ele não para de matar, mano Caralho, cara Ele não para de matar, velho Que isso, cara? Chega? Mano, não chega, né? Agora acabou Não acabou Agora acabou Também, né? Caralho, velho Mano, eu nem contei quantos que ele fez Mas acho que passou de 30 ali, velho Comenta aí embaixo quantas kills ele fez, rapaziada Que eu me perdi Maluco, olha isso, cara Ele roxa no castelo Que isso, cara? Mano, o maluco é desenrolado demais, velho Muito solto Mas, cara, sabe o que eu percebi aqui, rapaziada? Ele tem macro de chute Enfim Ele tem macro de chute Ele tem macro para flodar o canal dele Ele tem macro para copy Ele tem macro... Mano, até para dar QS, velho Cara... Mano, ele é esse cara, velho Eu vou analisar o que aqui, mano? Olha lá o macro dele lá no chat, ó Se liga só, ó Aí mata o cara e vai flodar, ó Olha a velocidade do flood dele Mano, não tem que eu reagir ou que eu analisar Mano, mano, que é muito solto, bicho Tipo... É só jogadas individuais, tá ligado? Não tem o que eu falar aqui pra vocês, mano Caralho, mano Cara muito solto, velho NS Black E o nome do canal dele é Safezinho Se eu fosse ele, eu decidia, mano Coloco o nome do canal no Nick Ou o Nick no nome do canal Tipo Blackzinho Ou tá fazendo aqui no jogo Safezinho, mano Que eu acho que fica mais fácil, tá ligado? As pessoas acharem E, cara, tipo, eu sei, Safezinho Caso você veja esse vídeo, mano Te dá uma dica aí, ó Te dá uma dica não Te dá uma ideia, cara Eu tô vendo aqui que, tipo Você faz muito combo do Graça Tá ligado? Faz o seguinte, mano Grava esses combos todos Tipo, não esses que você já postou, obviamente Mas se você jogar, salva todos os seus combos no Graça, mano E solta um vídeo de random pubs, tá ligado, mano? Rapaziada, curte, velho Agora, não faz igual você fez aqui, não, tá ligado? Tipo, de misturar os frags com Caralho, mano Eu achei que ele ia matar Com frag, tipo Mano, ele é muito desenrolado, velho Tipo, ou se fico que ele acerta? Enfim De postar os vídeos separados, tá ligado? Coloca random pubs E aí só que um em DM E aí random frag você deixa pra Os kills em perder, mano Ou senão você faz frag em rank De essas paradas Aqui já é rankado, né? Caralho O que é esse do menino em dia? Deve jogar Graça, a gente pode procurar em que eu aqui Dá pra subir Caralho Pixelzinho brabo aí pra vocês, mano Esse pixel aqui eu não sabia Até porque, né? Eu joguei pouco mapa, mas mesmo assim, mano Pixelzinho top aí pra vocês, ó Caralho, velho Reflexo desse moleque é bom, mano Ele joga, tipo, rapidão Ele é pequenronaldinho, mano Ele é o Ronaldinho na entrada Ele atira pra um lado E olha pro outro E dá, né? E esse não Caralho Tem macro pro macro, velho Até hoje eu não Até hoje não Até agora eu não tô entendendo isso O cara tem um macro pro macro Olha lá Que ele sobe o bagulho na tela Ele já sabe que tem A na casa abri Poxa, esse BT não tava ligado O nome, mano Pô, deu pra ouvir Da antiga Mais um graça Vamos ver, vai 4, 5 Vou contar Vai, rapaz Vou contar 6 7 8 9 Ih Acabou o bagulho 10 10 11 É isso aí, pô 12 13 13 13 Vai, vai, vai 14 Vamos lá, hein Só que essa é agora Acabou o bagulho pra chutar, filha Acabou o bagulho pra chutar Ih, só 14 Olha, aquele outro aí tinha matado Mas Tem mais fregues em caçal Que tudo, velho O maluco é um deus do castelo É pra descer a escada, o maluco é de giro Subir varanda Ele vai comer essa torre de novo, velho Pega uns caras Ou não, tá Desceu Já foi o vai ter praça Ai Acertando isso Porra Mas aí esse cara da rampa vacilou, rapaz Vacilou por quê, mano Tipo assim, ele rushou a torre, ok Daí ele subiu no galpão B A partir do momento que ele matou o DRT 4K Ele já fez barulho atirando Tipo, já apareceu no minimap que ele matou Então esse cara da rampa Ele deveria tá ligado Até porque o cara que tá vivo aqui do time dele, mano Nem tava ali na rampa Não tinha porquê esse doidão da rampa ainda tá cravado lá Meio que deixou dois aí morrer, mano Ele poderia ter virado antes ali Provavelmente É Sabia que ia pegar Pra finalizar um quadro Ai Aí já vai Ai Com dropzinho Mano Eu acho que esse foi O primeiro Que, tipo Eu não precisei analisar nada, velho Porque Não tem o que eu analisar, velho Tipo assim Vamos ser sinceros aqui O cara tá de macro O cara tá de macro Pra muitos aí que ficam dizendo O macro da barra O macro da barra Mano Esse cara é a prova viva, tá ligado? Do bagulho Porque, velho Eu vi aqui no canal dele Ele tem vídeo que chama macro Ele tem vídeo que chama macro frags Tá ligado? Então, tipo Ele mesmo assume que usa Então é igual eu falei Ele tem macro pra copy Pra chutar Pra dar QS Pra andar Pra bunar Pra escrever Pra macro em cima do macro Macro pra tirar foto Macro pra cá Macro pra M4 Mano O cara acha que só não tem macro Sei lá, velho Pra trocar de arma Tá ligado? Porque, mano do céu, velho O maluco é o deus do macro, mano Literalmente isso Um deus do macro Então, família O vídeozão dele vai tá aqui na descrição Completinho Bonitinho Gostosinho Mas aí que pra vocês ir lá Deixar o like Se inscrever no canal Caso o conteúdo interesse pra vocês Certo? E lembre-se Me siga nas redes sociais O Instagram Rede social Que eu mais utilizo Então, caso você queira trocar uma ideia comigo Tem alguma dúvida E não queira deixar aqui nos comentários Queira conversar diretamente comigo Me manda mensagem lá no Instagram Que eu vou tá respondendo todo mundo Beleza? Lembrando que toda a linha da Dragon Farma Você consegue 10% de desconto Utilizando meu cupom D10IGORWILLION O link também está aqui na descrição Que é DragonFarmaBrasil.com Então é isso, família Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Tamo junto Valeu, falou E... Amanhã tem vídeo de ranking, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!